Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 3 de setembro, estamos na 22ª semana do Tempo Comum. Vamos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam, Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse, Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio, Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou, Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, No tempo do profeta Elias, Quando não choveu durante três anos e seis meses, E houve grande fome em toda a região, Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, A nenhuma delas foi enviado Elias, Senão uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, Havia muitos leprosos em Israel. Contudo, Nenhum deles foi curado, Mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, Todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se E o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto monte, Sobre a qual a cidade estava construída, Com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, Passando pelo meio deles, Continuou o seu caminho. Palavra da Salvação Escutamos no Evangelho de hoje, Queridos irmãos, Amadas irmãs, Esse episódio, Quando Jesus volta à sua cidade, Nazaré. E nós temos esse momento, Que é profético. Jesus, Dentro da sinagoga de Nazaré, Proclama a profecia de Isaías, Que faz com que aquela palavra, Se realize, Naquele momento. E também, É uma grande revelação, A revelação de que, Ele é o Messias, Ele que veio proclamar, Esse ano de graça, Ele é o Cristós, O ungido, O Espírito do Senhor, Está sobre Ele, Para anunciar a boa nova, E para manifestar, Os feitos, As maravilhas de Deus, Dos pobres, Dos mais necessitados, Naqueles que desejam, Têm sede de Deus. Ali, Diante, Dos seus, Daqueles que, O conheciam, Há muito tempo, Que faziam parte, Da sua história, Jesus, Manifesta a sua identidade, Mais profunda. Sim, Ele é o filho de José, Como a palavra diz. Ele é o filho, De Maria, É o Jesus de Nazaré. Mas, Esse episódio da sinagoga, Manifesta que, A partir disso, Dessas realidades humanas, O verbo se fez carne. A identidade, Mesmo, Do Filho de Deus, Do ungido do Pai. Contudo, Queridos irmãos, Amadas irmãs, Esse episódio, De Nazaré, Ele tem um cunho dramático. Porque, Apesar de Jesus, Se manifestar, Manifestar a sua identidade, Salvífica, Aquele que o Pai enviou, Os seus, Não conseguem fazer, Esse salto de qualidade, Que é, Na verdade, O salto da fé. Eles conheciam, O Jesus, Filho de José, O Jesus de Nazaré, Mas, Não foram capazes, De, Dar o passo, Mais profundo, De, Em Jesus de Nazaré, Reconhecer, O ungido do Pai, O Filho de Deus. Querido irmão, Amada irmã, Este é um convite, Que o Evangelho, Hoje nos faz, De, Muitas das vezes, Nas realidades, Mais rotineiras da vida, Nas realidades, Mais simples, Do nosso cotidiano, Nós percebermos, A graça de Deus, Agindo. Às vezes, Podemos cair, Na grande rotina, Até mesmo, Da nossa vida religiosa, Da nossa caminhada, Vida de oração, Até serviço, Dentro da comunidade, E, Só mesmo, Encaramos as realidades, Como meramente, Humanas. Crer, No verbo encarnado, No ungido do Pai, Que se fez homem, É saber, Que a humanidade, É o lugar privilegiado, Da graça de Deus. E que, Nas realidades, Mais simples e humanas, Deus, Quer manifestar, A sua unção, O seu poder. Que o Senhor, Nos faça sensíveis, Nesse dia. Eu e você, Possamos, Cada vez mais, Crescer, Viver a nossa fé, Com fervor e radicalidade, Nos momentos, Importantes, Evidentes, Mas, Principalmente, Nos momentos, Mais rotineiros e simples, Ali sempre está, E manifestar, A graça de Deus. Que Deus nos abençoe, Que nos livre de todo mal, Em nome do Pai, E do Filho, E do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto